E atenção Piauí, olha só esses dois homens estão sendo agora levados para a casa de custódia Eles são os homens que entraram na casa do deputado Luciano Nunes E aí, esse aqui, não, meu advogado, não sei o que, olha aí E na hora de aprontar, não conversa com o advogado antes, tá aí Segundo o policial, o Marcos é o mesmo que atirou no Cabo Soares Olha aí, na Vila Bandeirantes, olha a informação importante do policial Ele atirou exatamente no policial, no Cabo da Polícia Militar do Estado do Piauí Olha aí, vamos fechar aqui agora e vamos acompanhar até a casa de custódia, o carro da polícia Me acompanha aí e nós vamos rumo sim à casa de custódia